Hoje é dia 29 de maio de 2022, são 14 horas e 45 minutos em Franca, São Paulo. Nós, neste domingo, estamos realizando o culto cristão do ar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Cristico. O Universalismo Cristico é uma obra canalizada por Roger Butini Paranhos. Roger Butini Paranhos, nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, residente por lá desde 1969, formado em Administração de Empresas pela FUCA. E pós-graduado em Sistemas de Informatização e Telemática pela Universidade Federal. Trabalha no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, como analista de sistemas. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de Espíritos necessitados e, posteriormente, de instrutores da espiritualidade maior, o convocaram para o trabalho que ora realiza através da divulgação de verdades imortais, atualmente dedica-se, em especial, a missão de promover e divulgar a missão ou a visão espiritual do terceiro milênio. Universalismo Cristico, que é justamente o tema central de seu livro de mesmo título. Universalismo Cristico, futuro das religiões. Hermes diz que o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Esta obra, Universalismo Cristico, é a cereja do bolo, onde, após a produção de seis obras anteriores, a história de um anjo, no ano de 2000, a vida nos mundos invisíveis, sobre o signo de aquário, no ano de 2001, narrações sobre viagens astrais, Akhenaton, no ano de 2002, a revolução espiritual do antigo Egito, a nova era, orientações espirituais para o terceiro milênio, no ano de 2004, Moisés, libertador de Israel, ano de 2004, e Moisés II, a busca da terra prometida no ano de 2005. Depois dessas seis obras preparatórias, surge, então, Universalismo Cristico, no ano de 2007, que trata do futuro das religiões. Essa é a primeira edição da obra, no ano de 2007. Depois disso, Roger, Boquini e Paranhos, produziram mais três obras. Então, atualmente, ele está aí com um... Então, temos aí esse site, Universalismo Crístico, Onde Roger, Boquini e Paranhos, faz a exposição a respeito do seu trabalho. Aí está, Roger. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gostaria de apresentar para vocês o Roger, Boquini e Paranhos. Basta procurar na internet esse título, Universalismo Crístico, onde vocês tenham a oportunidade de conhecer o trabalho dele. Atendendo ao pedido de muitas pessoas que sempre pediram para construir um canal no YouTube, para divulgar vídeos sobre informações espirituais do Universalismo Crístico e trazer um pouco mais da contribuição que nós temos para dar a respeito desses temas, resolvi, a partir desse dia, começarmos a criar vários vídeos em nosso canal no YouTube. E gostaríamos de pedir a cada um que se interessar por esses temas, que venha se inscrever no canal, que venha curtir nossas publicações, para que a gente possa ter um amplo alcance, um alcance que muitas vezes não tivemos com os próprios livros. Apesar de muitas pessoas reconhecerem a importância do conteúdo de todos os nossos livros, até hoje eles têm um alcance muito limitado. Talvez algumas pessoas não me conheçam, e eu espero que seja isso realmente, porque eu quero que esse canal tenha um alcance muito maior do que nós já tivemos através dos livros. O meu nome é Roger Cotini Paranhos, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou analista de sistemas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas tenho uma peculiaridade, desde criança eu tenho uma mediunidade um tanto intensa, muito semelhante à daquele menino do filme O Sexto Sentido, do ator Bruce Weiss, que muitos já devem ter visto. A partir daquele momento eu fui tendo essas conexões espirituais com um plano maior, e fui desenvolvendo essa mediunidade em casas espíritas, até chegar a um ponto em que um grande mentor espiritual, um grande mestre da espiritualidade, que muitos conhecem, era esse Trismegisto, que alguns chamam de Trismegisto, mas que na verdade significa o três vezes grande, o grande sábio da divindade, me convocou para escrever livros de esclarecimento espiritual, para que as pessoas pudessem ter uma visão, uma identidade de espiritualidade para a consciência do terceiro milênio. Então nós começamos a partir do ano 2000, exatamente no ano 2000, a publicar uma série de livros, dez livros, que fizemos isso até o ano 2012. E a partir desse momento o trabalho cessou, e muitas pessoas perguntam por quê. Primeiro iremos apresentar brevemente esses livros para que todos conheçam, e depois nós faremos vídeos específicos de cada um dando tipo uma sinopse, um resumo detalhado, de informações detalhadas que não estão no livro, para que cada pessoa entenda, compreenda e talvez se interesse em encontrá-los. Vemos aqui no meu escritório o primeiro livro que lançamos no ano 2000, a história de um anjo, a vida dos mundos invisíveis. Na sequência, o livro sobre o sino de aquário, narrações sobre viagens astrais. Logo após, o livro de perguntas e respostas, o único que não é romance, a nova era orientações espirituais para o terceiro milênio. Os livros não estão aqui em ordem de lançamento. Na sequência, temos aqui o universalismo crístico, o futuro das religiões. O livro que deu início a toda essa evolução dentro do nosso trabalho, identificando essa transformação de consciência espiritual, se ligando de conceitos de religiosidade, e partindo para uma preligência de consciência espiritual na mente, de busca intensa da espiritualidade, independente das religiões. Pouco após, aqui no meu escritório, nós temos o famoso Atlântida no Reino da Luz. O livro que realmente mexeu com muitas pessoas. É um livro que causa despertamentos espirituais incríveis. Do outro lado, a sequência, Atlântida no Reino das Trevas. O livro que narra o aspecto sombrio da queda da Atlântida. Mais um livro de incríveis ensinamentos. E aqui nesse canto, a famosa trilogia que também fez muitas pessoas admirarem e buscarem conhecer mais do Egito, começando por Akinatoma, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Posso dizer com segurança que é o livro em língua portuguesa mais detalhado e complexo sobre a história desse período. Neste lado, com a continuação dessa história, que eu irei relatar também detalhadamente em vídeos específicos posteriormente, Moisés, o libertador de Israel, volumiu. E, no outro lado, Moisés em busca da Terra Prometida, concluindo essa trilogia, essa sequência de implantação do monoteísmo na Terra. E o último livro, o mais revolucionário de todos, Universalismo Crístico Avançado, faltou espaço aqui no meu escritório para colocar mais um quadro. Mas depois nós falaremos sobre ele detalhadamente, que foi o último livro dessa sequência de 10. Pessoal, antes de mais nada, nós temos que falar sobre quem é o grande cantor e a grande cabeça por trás de todo esse trabalho que nós já realizamos até hoje. Peço que vocês que já conhecem todos os nossos livros tenham paciência, porque outras pessoas nem sabem quem eu sou e nem o que nós estamos falando. Então, antes de mais nada, eu tenho que falar sobre quem é Hermes, como ele surgiu, qual o objetivo disso tudo. Quando eu tinha 18 anos de trabalho de idade, eu estava trabalhando com o meu tio no escritório, que eu ajudava ele antes de trabalhar no Banco de Estado do Banco do Sul, uma tarde ele saiu para atender os clientes e eu fiquei sozinho no escritório. e então surgiu um espírito muito iluminado com as roupas do antigo Egito. Aquelas tradicionais, aquele saiote, aqueles colares grandes sobre os ombros, aquele clafte na cabeça tradicional dos antigos egípcios. E ele disse que o nome dele era Hermes e que nós iríamos realizar um trabalho de esclarecimento espiritual. Eu era uma pessoa que estava focada na área de exatas, análises de sistemas, programação de computador, e ele disse que nós iríamos escrever livros e eu só tinha experiência da redação do colégio lá quando eu estudava. E ele disse que não teria problema porque tudo isso iria aflorar com facilidade porque eu tinha sido escriba dele no passado. Ou seja, mostrando que a nossa ligação já vem desde que eras muito, muito remotas. E foi isso que facilitou ter uma grande conexão com Hermes para elaborar os livros, realizar esse trabalho de psicografia e parceria com ele. Então, a partir daquele momento, a gente começou a fazer esse início de escrever, mas eu não sabia que Hermes era esse. Eu achei que era um Hermes como existia um Roger, existia um Alberto, existia um José no dia a dia. Eu não tinha ligado a figura que ele realmente representava. Só posteriormente isso foi sendo revelado através das minhas próprias remissões. Muitos dos livros são narrados a estratégia do processo de regressão espiritual. Como eu disse, eu vou explicar depois em vídeos específicos de cada livro. Mas antes de mais nada, falamos dele, né? O grande Hermes que no antigo Egito era Thoth, o Deus da escrita e da sabedoria. Eu posso ilustrar bem o vídeo porque eu tenho várias estatuetas das fantásticas viagens que nós fizemos ao Egito com os leitores que nós realizamos. Em 2011, 2012 e 2015 nós fomos ao Egito e lá é a terra das estatuetas belas. E agora, no fim do ano, nós iremos de novo em novembro com leitores para Egito e Jordânia. Mas eu explicarei isso detalhadamente em vídeos futuros. Muitas pessoas não sabem, mas na verdade Hermes é um nome grego na hora que eles foram fazer aquele sincretismo religioso, quando os gregos dominaram o Egito, aquela época famosa da Creópatra e tudo mais, como o sincretismo dos meus egípcios com os gregos. Então, os teus Thoth começaram a nomear como Hermes, mas na verdade o nome dele nunca foi Hermes, a não ser esse nome que se propagou para as gerações futuras. Na verdade, ele era Thoth. Aqui também nós temos esta poeta de Hermes, querido, de Deus mensageiro, de nossa viagem que realizamos no ano passado de 2018 com leitores da Turquia e Grécia. Eu vou nessas viagens e começo a procurar as representações de Hermes. E aqui tem mais uma fantástica para aqueles que leram os livros à noite, né? Que uma das encarnações de Hermes foi para eles, que se tornou a deusa tão famosa dos gregos. Mas não posso me esquecer dessa estatueta fantástica de Líris, o pássaro que representa Antópolis no Antigo Egito. Por isso que ele tem aquela cabeça, né? Um pico, um pico, um pico, um pico. Essa estatueta estava no Vale dos Reis no Antigo Egito e uma pequena criança, um vendedor. Lá é difícil fugir dos vendedores, porque eles passam o tempo todo correndo o que ele consegue depois. E esse menininho corre atrás de mim gritando, como se fosse especialmente para mim essa estatueta de algo que eu não vi no Egito em lugar algum. Uma estatueta do animal que representa Thoth, que é um animal que, segundo os egípcios, é o que faz a renovação, que tem uma sabedoria fantástica. Eles têm uma veneração muito grande por essa ave. Isso com os antigos egípcios, obviamente. Mas Hérides teve uma grande vivência, várias encarnações no nosso planeta, onde ele trouxe grande contribuição para a evolução espiritual de toda a humanidade. E eu, felizmente, era subsíbulo, só que um discípulo cabeçadura, que às vezes fazia uma besteira aqui e outra ali. Por isso que até hoje eu estou aqui encarnando na Terra para resgatar os museus. E isso permitiu que ele pudesse fazer uma narrativa de seus livros muito especial. Nós estamos acostumados a ver livros espiritualistas de grandes sábios, estudando toda a sua sabedoria do alto, de toda a sua grandeza. E nós lemos esses livros sem ter empatia, sem sentir aquela sintonia com o nosso próprio viver. Então Hérides disse, não, nós vamos relatar essas histórias com o teu olhar. O teu olhar igual das pessoas que estão lutando na Terra para evoluir e crescer, despertar a sua consciência. Então, a partir daí, toda a construção desses livros se tornou muito peculiar, porque ou é eu relatando em viagens astrais, ou eu regressando no passado, fazendo uma regressão de memória, relembrando as minhas encarnações anteriores e narrando como testemunha ocular dos fatos. É isso que torna o livro Akenatom, a revolução espiritual do Antigo Egito, tão marcante. As pessoas dizem que se sentem lá, vivendo cada momento. Sim, porque não é uma pessoa que está aqui, ela imaginando como foi, mas é uma pessoa que ela testemunha ocular. Eu vivi lá na personalidade de Radonés, fui sogro de Ramoses, que era o próprio Hérides, encarnado naquele período. E nós vivemos junto ao faraó Akenatom, que estava promovendo uma revolução, uma transformação de consciência espiritual, Antigo Egito, naquela época, que infelizmente não deu certo. E isso ocorreu em outros livros também, e se tornou algo bem interessante de ler e de aprender, porque na verdade a Hérides trazia todo o seu conteúdo, toda a sua sabedoria, e eu tratava numa linguagem coloquial, de simples entendimento, para as pessoas poderem ler. O Hérides ficou famoso pelos ensinamentos herméticos da época medieval, que até eram grandes centros de estudos com a nacionalidade, que buscam entender algo que é hermético e tudo mais. Ou seja, ensinamentos altamente fechados e de difícil entendimento. E comigo ele disse, não, nós vamos falar para todos. Aquela linguagem que realmente importa. A linguagem da sabedoria, dos ensinamentos do Cristo, da transformação interior, que realmente importa para nós nos tornarmos pessoas melhores e assim ingressarmos num novo estado de evolução da humanidade eterna. O que realmente importa não é crer em Deus, crer em Espíritos, falar a bem para nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim viver os ensinamentos de Jesus. Modificar os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa forma de ver as coisas, entrar numa outra sintonia vibracional, e é isso que nós vamos tentar com esses vídeos resgatar. porque a humanidade entrou num gap, numa desconexão. Em 2012, a espiritualidade foi planejada que nós deveríamos entrar na Era da Luz, mas isso não ocorreu. Nesse fantástico livro, que era o único que eu não tinha ali no meu escritório, ali nos meus quadros, que foi o nosso último trabalho, Universalismo Crístico Avançado, nós entramos em conceitos muito profundos sobre consciência espiritual, psicologia espiritual, trazendo essa ótica muito profunda e muito importante para o momento que estamos vivendo sobre espiritualidade, ou seja, uma desconexão de seguir crenças religiosas e buscar o que realmente importa. Não são essas crenças, mas são valores incondicionais. O primeiro é o agora ao próximo, ou a si mesmo, e aos seus semelhantes, buscando não fazer nada de mal ao seu próximo, buscando construir uma harmonia universal. Se isso fosse seguido por toda a humanidade, estaríamos vivendo em luz. Mas as pessoas ainda vivem em muitos conflitos, muitos traumas internos, nações vivem em conflitos, tudo por essa busca do interesse próprio, egoístico, sem pensar que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. O segundo ponto seria a busca do autoconhecimento. A gente só pode evoluir a partir do momento que nós nos conhecemos, entendemos as nossas falhas, os nossos equívocos, as nossas atitudes negativas, que nós nos compreendemos, nos autoanalizamos. É impossível querer evoluir olhando o cisco no olho do companheiro, não vendo a trave que está encravada nesse próprio olho. O Deus é Senhor Jesus. Nós temos que realmente nos despir, nos conhecer, e assim então estamos abertos para uma transformação, para nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas maiores. e, por fim, entender a forma de pensar do nosso semelhante. Muitas vezes aqui é que as pessoas pensem exatamente igual a nós, da forma que nós queremos, mas não compreendemos que a nossa própria visão talvez esteja bem distorcida. Então entender e aceitar a forma de pensar do seu semelhante, buscar construir através do diálogo um entendimento. É isso que falta para a humanidade se analisar. A gente precisa começar a compreender, a aceitar, a vir ao diálogo, ter vontade de aprender, se modificar, se transformar, para chegarmos ao consenso. E é muito fácil analisar do dia a dia, e vemos que isso está bem conturbado. Nesse livro, em um dos capítulos, a gente avisa que no dia 21 de dezembro de 2012, a entrada da Era da Luz, segundo o calendário dos mais, que não foi os mais que criaram isso, mas eles interpretaram esse calendário universal da espiritualidade, da evolução de nosso próprio planeta. Ou seja, ninguém aqui na Terra criou, ou construiu, ou elaborou crenças, elas foram trazidas do plano espiritual mundo maior, através dos grandes engenheiros generais da espiritualidade, para que nós, através dessa compreensão, algumas vezes meio distorcida, como a gente pode observar nas religiões, mas trazem para nós uma luz, uma luz do futuro. E nessa data, a humanidade precisava estar em um estado vibratório mais afiliado, mais afiliado na luz. Nós tivemos alguns bons momentos na virada do milênio, no ano 2000, onde a humanidade estava com uma boa frequência, uma boa vibração, parecia que estaríamos engatilhando o passo para a nova era. só que as forças das trevas que também trabalham no nosso planeta, aproveitando esse momento de transição que estamos vivendo, momento em que muitos espíritos estão ainda vivenciando energias densas, e que estão se perturbando com essas energias, depenaram por desestabilizar toda essa frequência da Terra, e nessa data, a vibração estava muito tensa e pesada, e não foi possível dar esse salto para a nova era. Muitas pessoas dizem, ah, já estamos na nova era, estamos mudando. Não, não estamos. Existem pessoas, grupos de pessoas que estão trabalhando para isso, estão sintonizados com a luz. Mas, a grande psicosefera do planeta não está pronta, e nós estamos em um estado de compasso. Estamos marcando o passo desde 2012, e essa mudança não ocorreu. Talvez porque a humanidade ainda precisa despertar pela dor. Ou seja, nós podemos evoluir pelo caminho do amor e da sabedoria, ou pelo caminho da dor e do sofrimento. Nós temos o amor e da sabedoria de fácil acesso a todos. Mas parece que nós ainda redutamos pelo caminho do equilíbrio da paz, e nós desestabilizamos esse clima pelo caminho da dor e do sofrimento, que é quando uma pessoa desperta através de choques. Então, esperamos que a humanidade consiga despertar pelo amor e pela sabedoria. E, caso contrário, talvez tenhamos que vivenciar várias coisas trágicas que estimulam a nossa humanidade, várias tragédias que vêm através do choque, fazer a humanidade acordar. Um exemplo disso é o nosso planeta. Veja através do que nos mostra aí todos os sinais de agressão, de violência contra a natureza. O aquecimento global, a emissão de carbono na atmosfera, as empresas e os países só pensam em lucro, em terem mais capacidade econômica uns dos outros, lucro a toda prova. Qual o país tem? Empresas mais sólidas, que vai trazer mais lucro, lucro e lucro. Só que estamos já tendo grandes desequilíbrios em nossa atmosfera, devido a ser a crescente global. E parece que isso não vai ser freado através de uma consciência espiritual, de uma consciência ecológica humana. Tivemos agora há pouco também um exemplo claro disso, da tragédia da Vale ali em Brumadinho. Ou seja, as pessoas não estão vendo para o lado humano. Estão pensando somente em lucro e interesses pessoais. Enquanto nós fomos olhando só para o nosso umbigo, ou como individualidade, ou como corporação, ou como nações, nós estaremos criando esse caos, esse desequilíbrio, que a natureza certamente responderá. Nesse livro em Perseguismo de Cristo que avançava, nós falamos que a Terra tem a sua alma também. Por isso que chamamos de Gaia, ou seja, que é toda a psicosfera, toda a energia do planeta e todas as transformações que ocorrem de acordo com esse ser vivo. Se nós começamos a agredir, agredir, agredir esse ser vivo, ele vai causar, vai trazer uma resposta natural e muitas vezes de proteção a si mesmo, para evitar maiores estragos. Então, a partir desse período, nós entramos nesse período de turbulência e nós não sabemos quando acabará. Muitas pessoas falam que no ano de 2019 ocorreram coisas, em 2036. Isso está nas mãos de Deus, somente ele pode orquestrar tudo isso. Mas, naturalmente, analisando como um analista espiritual, se seguiremos por esse rumo, haverá muita tristeza e muito sofrimento até que a humanidade acorde. Então, nós, de certa forma, paramos a elaboração dos livros por um período, até porque as pessoas estão dentro cada vez mais, cada vez menos, quer dizer, estão cada vez mais conectadas a dispositivos como internet, WhatsApp, Facebook, e se agregando pouco à busca de um rabo saber realmente em profundo sobre espiritualidade, filosofia e tudo mais. Está ainda precisando haver uma mudança disso tudo para as pessoas se conectarem. Talvez o canal livre estar vendo esse vídeo não é o caso, mas a grande maioria, até o número de livros vendidos cada vez diminuindo mais, as pessoas estão cada vez mais mediatistas, mais focadas em ver vídeos de internet que não agregam nada no telefone do dia de espiritualidade. Então, pouco a pouco, a gente vai tentar reconstruir isso. Uma coisa que eu conversei com o Hermes é sobre... Então, é só somente dar essa pausa nas nossas férias que nós estávamos tendo. e, através de vídeos, tentar alcançar as pessoas e já construir um caminho para uma nova sequência de livros. Porque os livros não acabaram. As pessoas me perguntam quando é que eu vou fazer um vídeo sobre Jesus e tudo mais. Esses livros todos vão acontecer. Mas temos que esperar o momento certo. Bom, pessoal, acho que no primeiro vídeo já falamos demais. Pode se tornar cansativo ficar vendo um vídeo novo por vários e vários minutos. Eu não quero que vocês percam nada e não abandonem os vídeos no caminho. Então, eu despeço que vocês se inscrevam no meu canal, curtam aí. E, logo, logo estaremos com um novo vídeo. Um grande abraço a todos. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, ele vai fazendo um sinopse. Vamos dar uma sinopse de nossos livros para melhor facilitar o entendimento para quem quer conhecer os livros. e trazendo detalhes específicos. A Revolução Espiritual do Antigo Egito, trilogia, livro 1. Autor, Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada por Hermes e Radamés. Uma obra de Hermes Trismegisto, que é o mentor do... Hermes Trismegisto. Do Roger. O livro. A Bailhão. Estudo da Filosofia Hermética. Um áudio de Egito. E na Grécia. Introdução. O mestre Hélio Couto, que fala sobre as sete leis apresentadas por Hermes Trismegisto. A história é um gênio. É tudo. É um gênio. Olá. Eu sou a Mabel. E hoje eu vou dar início a uma série de vídeos que vão falar sobre as sete leis herméticas. Mabel Cristina Dias. Eu espero que você termine essa série de vídeos, pelo menos, com uma compreensão. Com uma. Então, nós estávamos falando sobre o Universalismo Crístico, que seria esta obra. Universalismo Crístico. O Futuro das Religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. Busca, consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar. Adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais. Conforme disse Roger, amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, à maneira de ser do outro, ouvir mais do que falar. Todos nós caminhamos por milênios até chegarmos aqui. Nós temos experiências valiosíssimas, cada um de nós. Mas o segredo está em nós estamos preparados para ouvir a experiência alheia? Se sim, então vamos ouvir mais. E quando convidados ao nosso pitaco, à nossa opinião a respeito do tema, então que o exponhamos. Tendo vivido aquela experiência, certamente teremos muito a dizer, muito mais a maneira com que o digamos, dirá mais do que qualquer elucubração. Adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais. Amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, seria o primeiro. Segundo, reencarnação, além do karma, que são conceitos que certamente vão destoar, dependendo da linha espiritualista, da linha religiosa, dos tópicos, dos preconceitos, dos paradigmas, que esta, ou aquela visão das coisas, a de eterno, lhe o permite. Então, Roger resgata o pensamento reencarnacionista e a lei de causa e efeito como instrumentos de aferição, instrumento de compreensão da justiça, da vida, que é obra da fonte criadora, do autor da vida, como a melhor maneira de se explicar, aliás, a mais prudente, a mais transparente, para se entender o porquê de tantas e tantas aparentes incoerências diante deste caos que representa o relacionamento das pessoas na Terra, hoje, ontem. E, talvez aí, por mais algum tempo, estamos à beira, estamos já dentro dos pórticos da Era Nova, mas ainda iremos vislumbrar essas incoerências que, se nós não tivermos essa compreensão de que somos imortais, que estamos transitoriamente neste cenário abençoado, que representa um momento encarnatório, onde nós esquecemos o nosso passado, para facilitar, porque, afinal de contas, vamos relacionar com pessoas com as quais, durante milênios, muitas das vezes, tivemos muita antipatia, muitos conflitos, muitas dores, muitos embaraços, muitas pontas soltas, então, há necessidade do esquecimento. Mas, dentro de nós, está lá o ranço e está lá o desafio, a esperança de romper esses limites. E, só depois que retornamos ao plano espiritual, que dizemos, puxa, que alívio, que bom, que bom ter, porque tive que conviver durante muito tempo com meu pai, com minha mãe, geralmente esses vários desafios estão na família, com o chefe, com o dono da empresa, com o meu funcionário, insubstituível para mim, né? E, com isso, se refaz a empatia, a sintonia, os laços abençoados do amor legítimo entre aqueles que se desentenderam. E, finalmente, como ele disse, o universalismo mais avançado, que seria o universalismo onde se evoluciona junto com a evolução da própria compreensão, das próprias descobertas. E, com isso, há um mecanismo evolutivo para que se mantenha sempre atual e dinâmica, resolvendo o maior problema das religiões. Estagnação em meio a um mundo em constante movimento. Em desdobramento espiritual, o Kroger visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior para obter a opinião dos mestres de luz e dos magos negros para o universalismo ou a respeito do universalismo crântico. Em uma segunda parte, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio com uma leveza e idealismo emocionante. O jovem Rafael, orientado pelo alto ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas e silenciando os ortodoxos mais retrógrados. Um livro que funde os estilos já apresentados em sob o signo de Aquário e a história de um anjo e, como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseja ser livre à busca da verdade por suas próprias mãos. Siga-nos nestas páginas, rememorando uma frase de Hermes. O homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Nós, no bloco anterior, paramos na página 175, item 6, Visita Inesquecível. Como nós tivemos a grata surpresa de encontrarmos essa página do Roger Moutini Paranhas na internet e que já ocupou ali um bom espaço de tempo neste bloco em que nós estamos gravando e, apenas uma orientação, apenas uma informação para vocês, esse livro nunca foi lido por mim. Eu estou lendo ele numa sequência. Eu ganhei esse livro no Sobrinho, inclusive chego até a conversar com o Roger na época em que ele comprou esse livro, provavelmente em 2007, na primeira edição, e ele me deu de presente o livro e ficou ali guardado. E quando eu optei, durante o culto do Márcio, em fazer a leitura de várias obras, como nós já fizemos nesta obra de Hermâncio Dufo, através do médium Vanderlei, S. de Oliveira e outras obras que estão ali à disposição de vocês, lemos esse livro, O Gigante Deitado, uma obra de Jerônimo Mendonça da Perdeiro. Nós lemos página a página do livro e vamos descobrindo, à medida que vamos lendo o livro, a emoção e a assistência de cada um desses autores. Então, nós temos visto esse livro, o Universalismo Crístico, com a nossa emoção, dentro de uma ambiência que a espiritualidade nos coloca e, com isso, as coisas vão acontecendo. Então, eu não li ainda essa página, Visita Inesquecível. Vou ler junto com vocês no próximo bloco, assim como as páginas que nós já lemos. Hoje, com interferência entre os amigos espirituais, nós iremos mostrar essa página do Jorge, porque nós sentimos essa dificuldade de como manter contato com o Jorge. Então, está aí a internet para fazer isso. Meu sobrinho mais ousado, Paulo I. Quando ele... Ele foi mais ousado, levou para o Jorge, você vai conversar com ele, há alguns anos atrás. Ele disse que é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito atenciosa. na época, estava ali brilhando no meio dos autores espiritualistas e deu uma maior atenção para o mundo. Então, eu, nessas feitas, como que estou sentindo, na medida que eu vou ler essa obra, estou dividido com vocês. Essas gravações, a princípio, são, para mim, a própria rememoração. À medida que o tempo passa, aquele clima agradável, aquele clima suave que a gente sente durante essas gravações, ele nos refugia quando passamos o vídeo mais uma vez, outra vez. Na verdade, eu mesmo que mais assisto os vídeos e pego todos os vídeos mais antigos, a gente fala, poxa, não é interessante, é como se eu nem mesmo tivesse sido aquele que eu fiz a gravação do vídeo. Então, esse refugério, é um presente para a gente. Então, por hoje, nós vamos encerrar agradecendo ao Roger, a Gertino Paranhos, a Ernest, a Kenaton, a Ramatiz, que são os três amigos espirituais que ajudam o Roger. agradecendo, agradecendo ao Mestre, aos Mestres, ao nosso irmão mais velho, ao nosso curador, né, Cristo de Deus, que esteja nos fazendo sempre conscientes de que, né, estar neste clima, neste alto, nesta referência mais sutil, é um convite para todas as mulheres, e não para todos os estantes em especial. Piscamos a fonte, e esta fonte, ele se der a grande onde quer que esteja. Mestre, que esteja no final, é um convite para todas as mulheres,